E aí galera do canal, beleza? Canal Tech Tutorial com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer mais uma dica do aplicativo Caixa Tem. Muitas pessoas estão com dificuldade na hora de acessar o aplicativo Caixa Tem, porque quando você acessa o app, o Caixa Tem pede para ativar por QR. Muitas pessoas estão com dificuldade na hora de fazer a validação através do aplicativo Código Caixa, tá bom? Então eu vou estar te mostrando aí como você está gerando esse código Caixa e como você fazer para você estar escaneando e fazendo a validação através do aplicativo Código Caixa. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo nesse vídeo. Então se você já gostou da ideia, já gostou do assunto, já fideliza esse vídeo no like. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Paulo Daniel e sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. Bem pessoal, quando você acessa o aplicativo Caixa Tem, ele mostra que é essa contagem. Quando termina essa contagem, esse círculo aqui termina de se completar, ele pede para você escanear o código QR. Então você precisa estar gerando um código para você poder ter acesso ao aplicativo, sacar seu benefício do auxílio emergencial e tudo mais. Você acessa o aplicativo, ele termina aquela contagem e agora você precisa validar. Então o que você vai fazer? Você vai acessar a Play Store e você vai fazer o download desse app Código Caixa. Lembrando que o link dos aplicativos está na descrição do vídeo, como também os nossos outros vídeos sobre auxílio emergencial. Nós temos uma playlist completa somente falando desse assunto. O link está aí na descrição do vídeo. E aqui pessoal, que tal o X da questão? Lembrando que você vai precisar de um outro smartphone para você poder fazer essa validação através do aplicativo Código Caixa ou Free OTP. Então você pega aí o smartphone da sua mãe, do seu pai, baixa o aplicativo Código Caixa e aí você vai clicar nesse ícone aqui do Código QR. Vai mirar no seu smartphone, naquela tela onde vai estar pedindo para fazer a leitura do Código QR. Lá no aplicativo Caixa tem. Ele vai escanear e vai estar gerando o número do CPF, pessoal. Então, quando as pessoas veem esse número do CPF, elas estão colocando o número do CPF no campo onde pede para colocar o código. E vai dar erro, pessoal. Claro que vai dar erro, porque eles pedem um código, não o CPF. Porém, está vendo esses tracinhos aqui em cima? Quando você clica nele, ele gera o código para você e muita gente não sabe dessa informação. Muita gente pega o CPF, coloca lá no campo e aí dá erro. Mas, porém, para você gerar esse código, depois de fazer o escaneamento através do código QR, você precisa clicar nesses tracinhos. Ele vai gerar o código QR, você vai colocar lá e pronto, pessoal. Você já vai conseguir estar fazendo a validação, beleza? Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Essa foi a dica. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha conseguido. E para você que não sabia aí sobre Caixa tem, pede para ativar por QR. Você viu que é fácil, é simples de resolver. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa dica, já fideliza no like para nos ajudar. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. E se você quiser saber mais assuntos relacionados aí sobre auxílio emergencial, sobre como criar conta no Caixa Tem, como saber usar o aplicativo, como resolver problemas na hora de acessar o aplicativo, nós vemos uma playlist completa mostrando o passo a passo. O link está aí na descrição. Eu bem recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos que estão passando aí na tela, com muito mais conteúdo acerca desse assunto. E deixe seu comentário caso você tenha alguma dúvida, está tendo alguma dificuldade, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, que a gente vai te ajudar. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, porque esse vídeo é um vídeo de utilidade pública, vai ajudar muitas outras pessoas. Então, conta aí com a sua colaboração, com o seu compartilhamento. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.